Tudo bem pessoal, não estou vendo aqui se está gravando, deixa o vídeo aqui na sombra, enfim. Na notícia acontece com certeza, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavallari, parece? Foi o meu prometido, né? Saímos do shopping Santa Úrsula, sem fazer propaganda, e estamos aqui no contorno da rua Lafayette, esquina aqui, próxima à igreja São José, com a rua São José Ribeirão Preto, não estou conseguindo ver bem aqui, porque eu estou com o protetor de tela, né? Então a obra que continua aqui, esse trecho aqui para trás, que nós mostramos há dias atrás, já foi concluído. Nós esperamos, né? Como o Maraca informou, estava com problema de água aqui para os comerciantes, tomara que tenha dado certo, né? Como é que esse problema tenha sido resolvido. E com relação à Nativa FM ainda, o prédio, o local fixo ali é no segundo piso, onde nós mostramos antes é no terceiro piso. Chique na bota pessoal!